Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Este vídeo é mais um desafio para todos os cristãos, assim como eu, mas que acreditam que a Terra é uma bola giratória. Antes de tudo, quero parabenizar vocês, porque vocês fazem um trabalho de suma importância, levando a palavra do nosso Criador, do nosso Pai, para as pessoas, então isso edifica o ser humano, leva a salvação que é o nosso amado Jesus para as pessoas, mas a gente está falando da palavra do nosso Pai, e a palavra, a verdade liberta, a palavra liberta. Então eu vou mostrar a palavra aqui para vocês, para vocês se libertarem da mentira que a pseudociência passou para nós. Na verdade, a Terra não é uma bola giratória, e sim um reino criado pelo Criador, e não por uma explosão, que nem eles afirmam. Então, meus queridos irmãos, vou mostrar aqui alguns versículos bíblicos. Isaías 24 E diz assim, ó, versículo 18 E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá, porque as janelas do alto estarão abertas, e os fundamentos da terra tremem. Guardem essa palavra aqui, ó, fundamentos da terra. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. Guardem isso também, tá? Vamos agora aqui para Isaías 13 Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, guardem isso. E a terra se moverá do seu lugar, e por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E a terra se moverá do seu lugar, e a terra se moverá do seu lugar, mas meus amigos que ainda acreditam que a terra é uma bola flutuante aí. Como que vocês conseguem encaixar essa passagem bíblica, né, Isaías 13, 13, que diz, e a terra se moverá do seu lugar, quer dizer que ela está num lugar parada, e ela vai se mover, o Criador vai mover ela desse lugar. Como que vocês explicam isso? Isso aqui é a teoria do globo aí, ó, quem acredita no globo, é isso aqui, ó. Tá? Uma bola flutuante girando loucamente para um espaço aí, criado por uma explosão, né, criado por uma explosão, o famoso Big Bang, né, então como que vocês conseguem encaixar? Não tem como encaixar, e a terra se moverá do seu lugar, e aí como é que fica? Eu desafio vocês aí a me explicarem isso aqui, como que vocês vão me explicar isso? Esse versículo no modelo globo, como? Né? Fica difícil, né? Vou deixar esse link também para vocês, um vídeo excelente do nosso querido irmão Gilberto, tá, canal Terra Plana Reload, cosmologia bíblica da Terra Plana. A Terra não é um planeta, não existe o Sistema Solar. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem? Jó 9, versículo 6. Salmo 75, 3. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. 1 Samuel 2, versículo 8. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre ela estabeleceu o mundo. Porque do Senhor são as colunas da terra. Abaixo da terra tem colunas. E sobre essas colunas, o Criador estabeleceu o mundo, a terra. Onde que estão as colunas do globo? Não tem? É só um núcleo quente? Eles falam ali que é um núcleo quente? Nós estamos, no modelo do globo, nós estaríamos abaixo, abaixo de nós estaria magma derretido, né? Uma explosão atrás da outra, toda uma loucura. E aí? Hã? Como é que fica? Onde que estão as colunas da terra? Então, em cima das colunas da terra, o Criador estabeleceu o mundo. O mundo não tem nada a ver com bola, tá? Provérbios 8 e 29. Quando compunha os fundamentos da terra? Pra que serve numa construção? Por exemplo, um engenheiro vai construir uma casa. O que ele tem que fazer antes? Os fundamentos da casa. Pra essa casa não se mover, não cair. Né? Fundamentos, colunas. Vocês conseguiram entender isso? Né? A terraplanista já sabe disso há muito tempo. Nós temos uma interpretação correta da Bíblia. Se falando da cosmologia da terra. Tá? Porque é impossível vocês interpretarem corretamente Gênesis 1. Achando que a terra é uma bola. Vocês não vão conseguir. E nem esses versículos aqui. Tá? Então, esse vídeo aqui com o maior raciocínio. Respeito, o maior carinho aí por todos vocês. Admiro demais o trabalho de vocês. De levarem a palavra. Mas a palavra liberta. Então vocês têm que se libertar dessa mentira aí. Que a pseudociência, né? Nos ensinou. Daí vai de vocês. Vocês vão continuar acreditando no globo. Uma teoria criada por simples homens. Ou vocês vão acreditar no que está realmente escrito na Bíblia? Né? Então, meus queridos. A gente vai ficando por aqui. Né? Eu vou deixar todos esses versículos aí pra vocês. Tá? Tem vários vídeos aqui no canal. Falando do verdadeiro formato da terra. Mostrando na Bíblia. Tá? Então, que vocês tenham despertar aí. Pra vocês realmente, né? Caminhar na verdade. Porque se você acha que a terra é uma bola, você está caminhando numa mentira. Né? Então, você tem que caminhar na verdade. Firmado na verdade. Né? A Bíblia é a verdade. A ciência, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. E não o contrário. Né? Não o contrário. Se a ciência não respeita a Bíblia, ela é pseudociência. Tá? Porque toda criação a gente encontra na Bíblia. Inclusive a criação da terra. Então, meus amigos. A ciência, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. E não o contrário. Né? A ciência, ela tem que respeitar a Bíblia. No momento que ela não respeita a Bíblia, é pseudociência. Tá bom? Então, meditem nesses versículos. Assistam esse vídeo aqui, do nosso querido irmão Gilberto. Vou deixar aí pra vocês, na descrição. Ele explica super completo aqui. Né? Diante... Olha só. Tema diante dele e toda a terra. O mundo também está estável. Para que não seja movido. Primeira crônica 16, versículo 30. Então, a palavra diz que o mundo está firme, estável. Para que não seja movido. Mas como assim? Se no modelo de globo, ela está se movendo. Está se movendo aqui, ó. Quem que está falando a verdade? E quem está mentindo? Hã? E agora? É. Pois é. Então, a gente sabe, né? Quem está falando a verdade. Agora vai de vocês acreditarem. Na verdade, no nosso Criador. Ou em homens. Homens. Simples homens. Certo, meus amigos? Então, a gente vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Se você ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo. Faça uma turnê pelo nosso canal. Você vai encontrar excelentes vídeos. Assista o vídeo aqui do nosso querido Gilberto também. Para você ter uma melhor compreensão aí do lugar que você vive. Segundo a Bíblia. Segundo o nosso Criador. Certo, meus amigos? Então, fica com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!